Olá, seja bem-vindo! Azazel é uma divertida série de contos do autor de ficção científica Isaac Asimov. Conheçam Azazel, um diabrete de 2 cm de altura, de um vermelho flamejante que possui uma personalidade impetuosa e maravilhosos poderes mágicos, podendo apenas ser convocado por George, um linguista excêntrico que encontrou, por acaso, os antigos encantamentos que permitem chamar demónios e espíritos. Azazel, o diabrete, não permitirá que os seus espetaculares feitiços sejam usados para benefício pessoal de George. Este é o livro de Azazel, do autor Isaac Asimov, um autor também de ficção científica. É um pequeno livro de bolso e que está dividido em dois pequenos volumes. Esforço-me sempre por não acreditar naquilo que o meu amigo George me diz. Como é que alguma vez eu posso acreditar num homem que me diz que tem acesso a um demónio de 2 cm de altura, a quem se chama Azazel? Um demónio que é, na verdade, uma personagem extraterrestre com extraordinários, mas estritamente limitados poderes. E, contudo, George tem esta capacidade de me olhar sem pestanejar com os seus olhos azuis e a fazer-me acreditar nele temporariamente, enquanto está a falar. É o efeito do antigo marinheiro, acho eu. Obrigado por terem assistido e boas leituras. Obrigado. Obrigado.